A CIDADE NO BRASIL Quando você pegar a CIDADE NO BRASIL Guarda só esses três aqui, olha E aí depois Juntem essa galerinha Não, mas eu vou comprar A CIDADE NO BRASIL Não, mas eu vou comprar O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um chega de sal, Uma 268 Uma 278 Uma 278 Uma 268 . . . . . . . . .